Fique quieto, coração Não seja assim, por favor Contenha a sua emoção E não gaste tanto amor Para que desperdição? Tanto carinho pra quê? Pois alguém quando chegar Nem irá notar você Não gaste tanta ternura Nem fique assim a sonhar Porque nova desventura Vai fazer você chorar Coração, fique quietinho Não pense mais em amor Se você é tão bonzinho Não bata assim, por favor